Oi pessoal, esse vídeo é para demonstrar como você pode conectar o planilhas com o seu formulário porque imagina a seguinte situação, você fez o mesmo formulário, tem bastante respostas, tem 213 respostas e ele está dividido em turma, cada turminha, eu fiz para todo mundo então as opções que eu tenho na resposta aqui no formulário é o resumo, a pergunta individual mas imagina individual, eu tenho que pegar aí 203 alunos, então é bem simples vou ter aqui o meu formulário, então eu clico em respostas, cliquei aqui aí está vendo esse símbolo aqui, é do planilhas, então eu clico no planilhas ele vai automaticamente abrir para mim as planilhas, então o que é que eu tenho que fazer quando estou aqui eu vou aqui, deixa eu clicar abaixo de processar, eu venho aqui em dados clico na turma, que é o que eu quero, então venho em dados, criar filtro ele vai criar filtro para todo mundo, está vendo? se eu quiser filtrar por qualquer coisa, mas imagina que eu queira agora filtrar apenas por turmas então eu venho aqui, clico no filtro, então eu limpo, porque eu não quero todo mundo então eu vou, sei lá, eu quero ver o primeiro info, então ok então ele vai filtrar para mim só o primeiro info, está vendo? todas as notas do primeiro info então se eu quero agora mudar, eu quero ao invés do primeiro info, eu quero o primeiro ADM faço isso coloco aqui embaixo, o primeiro ADM, apago o primeiro info e dou OK e automaticamente muda ok? simples assim, é que eu posso processar é, ver, arrumar minha planilha para ver o nome completo, a data e hora, as notas, a pontuação tá bom? é isso aí